MÚSICA 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 MÚSICE MÚSICA M邻 Então, o que você acha que é um problema? É isso aí. O que você acha que o mundo está falando em uma situação de libera-línea de l'Archileiro? Um, o que é uma fonte, é que o que não está, é muito importante. Então é지만, que aowania com os doceo doceo que estão no círculo com o motivo daquelas. que não custo no mundo dos desenvolvemos. A menina doceo é uma anúnia de um Citizen, a não ter osenios daquelas sobre esse anúnio de outros. O que é uma luta de Lutônia, e o que está aproveitando com a minha parte de Lutônia. Então, o que você está perguntando com o que você gostou do que tem? Você pode gastar o que ele faz? Você não sabe o que você está fazendo? Você sabe o que você está fazendo? Você sabe que o que você está fazendo? Você tem que fazer um grande com o que você está fazendo? A segunda parte, é o que se apoiar? O que é o que acontece? O que acontece? O que acontece? Não é o que acontece? O que acontece? O que acontece? que eles não conseguem. Então, como vocês estão sendo deslizados, eles não conseguem. Agora, na hora da Árila, no Brasil, na área da Árila, que ele não conseguiu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? . . . . . . . E que esse é o que você sabe, é que você sabe que ele está fazendo muito bem. Meio gusun zun erin taun anei harun ian sar ian harun zor gand Thank you to be the mom's yes geidig nairi bodage ela sema mongolayn ause eseg sinh uvshuu dey Teme aguh eid ali beid nalbi ahasin cn chon baal alpno, gecshilg eag sag hoidn gade eu sun saw shuil�og barag harun taun zor gandjil, alj shil odah O que é isso? O que é isso? o investimento de vida, e outras áreas importantes. Éh assim que eles disseram, eles acham que o trabalho estava no Brasil. Com o trabalho da classe da classe? Eles acham que o Brasil? São os melhores lugares, dentro de segurança de pessoas, estão para o trabalho com o Brasil. É que ele também vai trabalhar o trabalho. Julbo horynchon jили n chickens o sorosan agilvuodidades ham tarach eahwool eah engame ham tem ajil lugar ool uol torshiltyn15 a wola ad eahli. Tuas jirziehen geahway oeithnudig b99 anoyl ayluolgholgohor dimjee h습니까en teroggej eredachtechside dada andy The new toon t hulprein gazar oluol astrajosi nsakhin gazar tai loonga uisanyldo zai eurin holbo ool nil iel eghthida imi uol ajil aahjilhga aahaja wanna Não, 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 não. Os mais têm uma ideia de mellas no primeiro do que eu vou dar. Isso é possível que ele tem um trabalho para. Em lhe ato. Elevez o trabalho para também. O que ele tem um trabalho onde... São você que estão fazendo um vídeo na Bonaire. Um... José para estarmos a sua vida. É uma coisa bem, um graça. São tão bom. Depois de estarmos com um malásado. Sejam os pelo amor para todos. Em um o mesmo tempo, vocês podem ficar. . . . . . . . . É isso, throw-se no nosso site. A gente pensa que o nosso site aqui, mas não há mais de dar uma descrição. O que você está nesse site? O que você está fazendo? Tem uma história de estragante a usação que no nosso site Nosso a gente está fazendo isso. Nosso site que no nosso site isn'tal, é que o nosso site está tratando de um." Era um, mas que nós estamos conseguimos. E os conhecimentos, nós temos um ativado. Então, o que a gente vai fazer isso, é muito importante. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que é muito importante. Húghtúdne Avstralian Sorgoold Orood. Teher Útaharaj gaysan mana gishwúdne dund aigú olong. Teher Útaharaj gaysan mana gishwúdne gishwúdne gishwún boload yavtag tihain baiad gaysan. Teher Sorgoldein Úrú goj, Únúd dŵrch gaysan Úrgiljiliood yavod agach gaysan. 2-mag naima onoos hoj gúch gúch zahargal osnig hôbid urlul. Bidnar urlul urlul urnchidio enmozizii nighimfl gaysan. Caur hũurig johan tujhlech tihasc hirighed thein baii nabushin gishwúdge orlulul urlul chirighed thein baii nai gydag güðnes. Bidnar holmond ulloa baiang c'hwan bai gayslúd eig. Teher Útaharaj nighmynshin gai nỉэrtsai sportii aargh baiang hirighed thein baan. Mozes Supp Blockchain melibolion tîmcha, Hot-hvdarv gaysan. Mozes Cupxs gai n turbo bob billiardt nani tîmcha. Suuliŋ id nødloan goos hildi Mozes Grand Slam. Tenceni tîmcha. O que é o que é o que é o que é? Tarei o tá rao, otogein otogein o forsoond dúj gharagú gishibdig otogein ta ta taxa deimyo do tog dao bool chagalmasn baiaga. Bootsoge tuch chichereid, uçad harilcao holbaota biu einti agad urslag medligeis harilcao teimu? Haad nirin 22.2m otogein adi gualhaidgwu gishuud eitao chagalmasn, gishuud eitao O que você tem que fazer isso? São osso. São osso. Astrália com a sua própria história. A história de nao-há. Astrália com a URSS. Astrália com a URSS. Astrália com a URSS. Astrália com a URSS. A URSS. A URSS. A URSS. A URSS. A URSS. A STIL. A URSS. E a turma. A URSS. A URSS. A URSS. A URSS. A URSS. Ora emos levadaicipal. A URSS. . Estrela é uma questão de estrelas de estrelas de estrelas. o em o v em gente diplomat albin diplomat albin Eu acho que é muito importante. Tôsag-eux tíin holboon, aya g húdlbur uol õnchêir nairn manachan erdagdaa húin holboot aijilad gai gajin gai chihilj bolchoor yin bagaym. Yag eirgizuun õud naysa eilu nariy mergisn tõvshind asuodluud hantach bolomjig gargajagg chogohgúi. Temm uchirais mongol uusda halbuchtsuun oloong tõurlburin giri hiltsaar, È irgendwie Ftinger essa parte da free port da Vess 不etsна, não acho que seguirá no coisa se des Bog. Ikerable dos terrian arbois, está háector no mongoias har faz pra ser vida. Os차�imos 12 anos de fecharam as amplificadoras. Sãoуждos o margs 11 anos de 27, os o que eles que vão dizer agora. E aí, o que você pode fazer isso? É isso aí que você pode fazer. E aí, vamos lá, vamos lá. Mas o que o que ele assusta lsino da wadeira? Eles moram na água. O que ele está em casa. Ele está no lado de Deus. Ele está na mão na água. Os dir hijos aos cantos. ele está no lado. Para fazer isso, o meu gancho. É um ele está deixando que todos os pensamos. O que o que está assistindo. Então, dois sem buchos. E os anos sem a pena ir mais não. E os anos a pena ir embora. E os anos no ano. O que é que está fazendo? O que é a gente que está fazendo? A gente que está fazendo um tempo todo. mas tudo isso é muito fácil que, mas quandoauríamos, o mundo todo que ele era sudoria. Mas não é deimente, que pudemos avisar Estrela é o Sonson Sto. Eu acho que o meu nome é o Turingo que é o Turingo que é um 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 O que eu penso é que eu estou a fazer um pouco. Eu não acho que ele está sendo um bom. Eu acho que não é um pouco mais certo. Você está sendo um dos melhores. Eu tenho um dos melhores. ...são de um dos melhores. ...mão é um dos melhores. ...e um dos melhores. Você está trabalhando com um dos melhores. ... Em Cunhas, 19-20, é o que o que eu falo? Não vamos a medir? Foi um 20-20. A 20-20, é o que é o que você faz? E é um 20-20? 10, 20, é o que é? Essa 21, 20-20, é o que isso faz? A 20-20 é o que você faz? Esse é o conhecimento, o conhecimento, o conhecimento, o conhecimento. O conhecimento, 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 o conhecimento fiel ae ae penino acho o o o ae Então, o que é o médico? Não é o médico? Então, o que é o que é? O que é o que é? Então, o que é o que é? O que é? O que é? É o que é? É o que é? Então, basicamente, vamos tentar e se juntarmos. Então, está agora você vai ver um grandeza de glaube용. Que hoje, nós ainda tivemos uma grande área. As pessoas brancam didn't come to each other. Estas são grandes. 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 E é o que eles são simplesmente�ados. Eles não precisam de push from us. Eles são self-directed. Eles são muito mais inteligentes. Obrigado, professor. e o que o que eles falam é, é que eles falam. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.